Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, vim pra mais um diário de compras da loja, tá? E dessa vez eu vou mostrar pra vocês alguns brinquedinhos que eu comprei na Feira do Paraguai, em Caruaru, tá? Vou tá falando pra vocês o valor que eu comprei lá, né? E vamos começar pro vídeo não ficar muito longo Começar com essas bonequinhas aqui, ó Eu já trouxe isso aqui, já mostrei outras vezes pra vocês, ó No total eu comprei 10 caixinhas, tá aqui na bolsa, né? E o valor delas lá fica R$12,00 na Feira do Paraguai, em Caruaru, ó Vem alguns acessórioszinhos, ó Vem dois vestidinhos e são as bonequinhas ótimas de se vender, né? Então tá aí Aqui eu tenho alguns carrinhos Que eu também trouxe, né? Pra vender aqui, ó Trouxe dois desses bitrem aqui, ó Carro bem grande ele, ó Tamanho E eu trouxe somente dois desse daqui Porém, o meu filho quando viu Ele pegou um, ele falou Ele pediu tanto pra... Porque eu acabei deixando pra ele, né? E o valor deles lá na Feira do Paraguai fica R$22,00, gente, ó É bem grandão Vem com alguns bichinhos aqui, ó Boi, né? Alguns bichinhos Tá aí É... Desses aqui eu trouxe alguns Também vem com uns bichinhos, ó Dentro, os cavalinhos, né? E o valor deles lá fica R$7,00 Desses aqui Eu trouxe alguns deles Não lembro tanto Acho que eu trouxe cinco Foi cinco desses daqui que eu trouxe Fica R$7,00 lá Deixa eu ver onde é que é mais Tem outro dele Esse modelinho aqui, gente, ó Bonitinho também, né? Fica R$4,00 Trouxe R$10,00 Desses aqui Tem ele bombeiro Aqui, ó Mais Tem ele verde Bom, enfim Foram R$10,00 ao todo, né? Tá aqui mais, né? Aqui, esses tratorzinhos aqui Tão esses dois desse E o valor deles lá na Feira do Paraguai Fica R$13,00 É um tamanho bom também, ó Os crianças gostam muito, né? Esse trator, né? Acho que é um trator, né? Bom Tá aí Aqui tem mais do outro O de R$7,00 Aqui o outro E aqui o de R$4,00 Vamos pra outra sacola Aqui essas caçambas aqui Eu trouxe, acho que foi duas Só que eu trouxe dessa O valor fica R$13,00 Aqui tem mais do pequenininho de R$4,00 Aqui mais Aqui outra caçamba Também foi de R$13,00 E aqui essas bonequinhas, ó Que lindas Que fofinhas Essas aqui, ó Essas aqui ficam R$18,00, lá Tamanho bom elas Trouxe duas dessas E trouxe uma dessa Essa aqui fica de R$22,00, lá Aqui, ó Olha essa Que bonitinha Também fica R$22,00 E tem essa aqui maior Que se eu não me engano Fica R$25,00 Não tô muito bem lembrada Mas me parece que fica R$25,00 Não sei onde é que tá a nota Não tô lembrando onde eu botei, né Mas, então tá aí, gente Vou mostrar pra vocês, né Alguns brinquedinhos Mais uma vez, né Pra quem não viu ainda meus vídeos Eu tenho outros vídeos De brinquedos também Mostrando o preço, tá E é isso Feira de Caruaru É... É... No Paraguai, tá bom? Então é isso Se vocês gostaram Deixa um joinha Um beijão Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau